Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cura da Síndrome do Pânico. Nós temos vídeo todos hoje em dia. Se você é novo por aqui, clica em sobre, leia todas as informações antes de ver os vídeos. Se inscreva, clica no sininho, curta e compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais que você mais utilizar. Hoje vou falar sobre a ansiedade, se a ansiedade que você sente é uma coisa da mente ou uma coisa do corpo. Vamos racionalizar, vamos falar algumas coisas aí sobre esse tema. Que é muito comum aí com as pessoas que sofrem com a ansiedade alta. O que é da mente? O que é do corpo? Vamos colocar primeiro algumas definições. O que seria um ataque de ansiedade? Ataque de ansiedade é, na verdade, um termo coloquial criado para descrever períodos intensos ou prolongados de ansiedade. Um ataque de ansiedade é mais intenso do que um mero sentimento de ansiedade, que pode durar entre minutos e horas, e mesmo dias e semanas. Mas não é tão intenso quanto o ataque de pânico. As pessoas que sofrem de ansiedade generalizada, elas confundem muito ataque de ansiedade com ataque de pânico. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, sempre que eu posso. Você, quando tem o transtorno de ansiedade generalizada, aquela ansiedade que você vai sentir do medo do medo não se tornará um ataque de pânico. Será um ataque de ansiedade, será um ataque de nervoso. Mas não irá se comparar a um ataque de pânico. São coisas diferentes. É muito difícil você provocar um ataque de pânico. A não ser com termos médicos, né? Você inalar dióxido de carbono, exageradamente, lactato na veia. Eu não sei se o nome correto é esse lactato, não. Mas tem... Eu acho que é lactato, sim. Lactato de alguma coisa, se você colocar ele na veia, ou uma reação extrapiramidal, você pode ter um ataque de pânico. Mas isso é difícil de acontecer. É difícil de você, apenas com o poder da sua mente, gerar um ataque de pânico. Você vai gerar um ataque de ansiedade, um ataque de nervosismo, mas não um ataque de pânico. Sintomas do ataque de ansiedade. Geralmente carrega um ou mais dos seguintes sintomas. Inquietude, sentindo-se no limite, sendo facilmente cansado, dificuldade em concentrar, irritabilidade, tensão muscular, dificuldade em controlar preocupações, problemas de sono, dificuldade em iniciar e de se manter dormindo, ou sono inquieto e insatisfatório. Agora, vamos dar definição do que seria um ataque de pânico. Pânico mesmo. Os ataques de pânico são fáceis de definir, porque existe um consenso clínico sobre a definição. Um ataque de pânico é um episódio súbito de medo intenso que desencandeia reações físicas severas quando não há perigo real ou causa aparente. No transtorno de ansiedade generalizada, os ataques de pânico, eles levam a pessoa a ter o medo do medo e leva a pessoa a ter crises de ansiedade. Não exatamente crises de pânico. É por isso também que eu não acredito muito na terapia para corrigir os ataques de pânico. Porque a pessoa acaba se confundindo, não sabe o que é ataque de ansiedade, não sabe o que é ataque de pânico. E se você não resolver os ataques de pânico primeiro, você não vai conseguir resolver os seus ataques de ansiedade. Sintomas de um ataque de pânico. Assim como o ataque de ansiedade, geralmente tem pelo menos alguns dos seguintes sintomas. Os ataques de pânico têm um ou mais sintomas, ou todos os sintomas apresentados abaixo, que é a sensação de ameaça ou perigo iminente, medo de perda de controle ou morte, frequência cardíaca rápida e pulsante, pulsante, taquicárdica, sudorese, tremedeira, falta de respiração ou aperto na garganta, falta de ar, arrepios, ondas de calor, náusea, cólica abdominal ou diarreia, dor no peito, dor de cabeça, tonturas, vertigens ou fraquezas, sensação de entorpecimento ou formigamento, sensação de irrealidade ou alienação. Então, galera, o seguinte, sintomas da ansiedade e do pânico. A ansiedade é uma coisa mais suave, ela pode durar muito tempo, um tempo muito prolongado. Os ataques de pânico são intensos, ele é devastador, ele chega do nada e pá, em alguns minutos já está no pico, e você tem aquela sensação de desastre, um desespero muito grande. O que define o pânico é o desespero, é você se desesperar, é você querer uma solução naquele momento, de qualquer jeito, para aquela situação. Na ansiedade, você pode estar meramente nervoso, mas não estará desesperado. O desespero é bem típico do pânico. Duração, curto a longo, pode ser uma ansiedade bem leve, como uma ansiedade prolongada. O pânico é curto, ele vem, tem aquele pico, depois do pico ele começa a decrescer. Início da ansiedade é geralmente gradual, é uma coisa que você vai alimentando, alimentando, alimentando e vai crescendo. O ataque de pânico é súbito, vem do nada, rápido, explode na hora, é uma coisa bem rápida. Patologia, no caso doença, ansiedade, talvez, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que seja uma coisa da sua cabeça. Pânico é patológico. É uma coisa que eu concordo, muitas pessoas também concordam com isso, não acham que o transtorno do pânico seja uma coisa da sua cabeça, por isso é imprescindível uma consulta médica. Lembrando que esse vídeo aqui não substitui uma consulta médica, mas você tem que procurar um médico se você está sofrendo de ataque de pânico, porque o pânico leva à ansiedade. Se você não resolveu o pânico, você não vai resolver a ansiedade. É importante falar, então, isso para vocês. Então, o que é da mente, o que é do corpo? Se você tem apenas ansiedade, primeiro de tudo, procure um médico para tirar as suas dúvidas, mas, provavelmente, será uma coisa da sua cabeça. Se você tem ataques de pânico, não é da sua mente, é uma coisa do seu corpo. Não é uma coisa, quando eu digo da mente, não é uma coisa que você possa controlar com apenas o poder da mente, o seu poder, o seu desempenho, digamos assim. Porque o pânico está muito relacionado a várias coisas, várias coisas que podem causar o transtorno do pânico, e o melhor mesmo é procurar o médico. Agora, se você sofre apenas de ansiedade, pode ser uma coisa da sua cabeça. Mas acredito que, se você está aqui vendo esse vídeo, provavelmente você tem algum transtorno de ansiedade, provavelmente o pânico. Quero convidar vocês a verem a playlist do canal com vários temas, dentro de cada tema, vários vídeos. Quero convidar vocês para participar de uma playlist exclusiva para assinantes, uma coisa que eu estou criando aqui com muito carinho, que são as possíveis causas da síndrome do pânico que você dificilmente encontra na internet e nos livros. Quem quiser participar, pode ver esse vídeo aqui, ou lá, do culto da síndrome do pânico, que eu explico bonitinho, o que é, do que se trata. Caso você queira e concorde com os termos, é só enviar o e-mail para mim, cura-dassêndromedopânico arroba gmail.com com o seu WhatsApp, principalmente. Queria também que vocês clicassem no nosso Facebook, está aí na página principal, aqui do ladinho. E é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até mais. Fui. eu vou ficando por aqui. E aí, Obrigado.